Saudações Netwebáticas, sejam então bem-vindos a Season 2 de Call of Duty Modern Warfare. Target down. Gas is closing in. We need to exfil now. Price. Something's wrong in Verdansk. They're targeting their own. We need to find out why. Send fighters I can trust. Ghost out. TEMPORADE 2 Desta vez se traz então a personagem Ghost, Simon Ghost Riley, que está então na capa desta temporada para representar a FURIA. A FURIA é mais armas, mais modos de jogo e mais multiplayer, mais competição, tudo mais. Portanto, FURIA é a base desta nova temporada e o Ghost então representa essa FURIA da melhor maneira. Vamos então ao multiplayer. E temos aqui o Battle Pass. Aí está. O novo Battle Pass disponível então a partir de hoje para o novo Call of Duty. Mas se sente que saiu. Temos então aqui a Tier 81. Temos a Tycoon. Temos o Shadow Sight. Temos várias cenas. Vamos continuar. Vamos continuar. Portanto, vamos ver aqui o que é que nós temos neste passo de batalha. Portanto, se vocês comprarem o passo de batalha tem automaticamente o Ghost. o Joe Bone. Temos também o March Land que é este senhorinho aqui. Portanto, nós podemos vir a ser mais por Norte. Portanto, esta é a personagem que vocês desbloquearam. E agora vai haver muita gente a jogar com esta opção. Portanto, vamos ver também o Ghost. Portanto, esta é a personagem que vocês desbloquearam. E agora vai haver muita gente a jogar com esta opção. O Predador, não é? Tem uma capa. Essa arma presa. E tem aquela máscara. E aquele aspecto assim meio queimado. Porque vocês se jogaram a campanha sabem exatamente o que é que aconteceu para ele se tornar Ghost. Depois, temos também aqui o Time Travel. Portanto, é as horas. Temos XP. Temos pinturas de armas. Temos estes Kaling Cards. Uma hora de XP. Second Coming. A faca sem CP que é a moeda do Call of Duty. Mais uma hora de XP. Mais uma arma. Uma cena para... Um charm que é para pendurar nas vossas armas. Temos mais um Operador, Sandstorm. Portanto, este novo passo de batalha só até aqui já tem três Operadores muito fixos. Pintura, mais CP, mais CP, mais CP. Free Weapon. A grau 5.56. Mais um Call of Duty. 100 CPs. Combat Points. Mais Ice Storm. Portanto, temos o Buffalo Hunter. mais uma skin de um Operador. Mais uma arma de Bengal. Temos também o Thunder Head. Double XP Token. Temos também aqui Cod Points. Temos um charm que é raro. Temos 30 minutos de double XP nas armas. Temos aqui um Sticker. Uma pintura para as armas. Um Spray. Mais 30 minutos de double XP. Mais uma skin. Temos também. Run and Gun. Portanto, isto é o Operador. Yat. Como é que eles chamam? A Striker 45. Mais combat points. Mais um Relógio Digital. Inkspillar. Inkspillar. Chroma. Estão consumável. Portanto, saem então 45 minutos de double XP para as armas. Temos também o Air Drop. É um emblema. Temos a Blow Torch. Acho que é assim que se diz. Portanto, é uma SMG Gun Delta. Portanto, Black Shot. Um Charm. Temos mais um Operador. Clip At In. Portanto, é o D-Day. Portanto, está fixe. Mais combat points. Bloodhound. Uma hora de double XP. Mais um Sticker. Blue e Pin. Portanto, mais uma pintura. Um WXP para a arma. Ghost Trades. Portanto, é um Spray. Mais Quad Points. Mais um Khalid Card. Fog of War. Mais um Operador Black and Blue. Por que é que está fixe? Parece uma caquinha, mas pronto. Line Breaker. Temos também o Stronghold. 15 minutos de WXP. Temos o Flayer Up, que é um Charm. Temos a arma Hot Nuggets com Bad Points. Mais uma hora. Temos também mais um Sticker. Temos também mais uma pintura. Temos também mais um Operador. E isto é sim para carassas. Mas pronto, vocês conhecem estes Operadores porque isto provém dos mapas novos que saíram também durante este update. E estes mapas vêm então provenientes de Modern Warfare 2. Mapas que vocês muito bem conhecem. Modern Warfare 1, Modern Warfare 2 e Modern Warfare 3. Os antigos. Deadman. Mais um Spray. Temos aqui mais um Watch. Portanto, Red Radio. Temos aqui o WXP Token. Temos também um Khalid Card Inca de Stinkle. Tem o Gulf Stalker. Temos também Cod Points. Alpha Suboots. WXP. Mais um Charm. Mais um Operador. Isto também te parece ser fixe. Temos o Azora. Azora. Leecher. Cage Voltage. Temos WXP. Combat Points. Mais um Spray. Mais uma pintura. Mais um Khalid Card. Mais XP. Mais um Emblema. Mais um Operador. Isto parece estar muito porreirinho. Muito porreirinho. Temos também o que mais. Stickers. Consumáveis. Armas. Esta parece estar muito fixe. Esta arma parece estar muito fixe. Vamos ver por View. Ui. Esta arma está muito fixe. Jogar no Rainbow Six, por exemplo, andam sempre assim. Mais um Operador. Minotaur. Ghost Wind. Mais um... A Tuesday. Solitary. Mais uma arma. E esta arma é muito poderosa. Ui. Esta armazinha anda cá se queres. Mas... Este está muito fixe. Esta é para ter. Está muito fixe. Hot Points. Eish. O Capuz. Está muito bom este. Fogo. Está muito bom. E este é no nível 100. Nível 100. Nível 100. Nível 100. Portanto... Ui. Season 2. Deixa-me dar emblema. Portanto pessoal. A Season 1 terminou. Temos agora a Season 2. Vai estar então presente no jogo durante 55 dias. Portanto mês e meio. E... Se quiserem comprar então esta Battle Pass. Temos duas opções. Temos o Battle Pass que custa 1000 Combat Points. Que dá acesso então a... 2 skins. A 2 skins. A um Time Travel. A um Watch. E um Consumível. Dos 26P. Ou temos um desconto. De 40% do valor. Já disponível. Então... De 2400 Combat Points. Code Points. Como vocês queiram chamar. e que desbloqueia então mais de 20 tiers. Portanto... Esta é se calhar a melhor opção para vocês. E... Pronto. É assim. Tem coisas aqui muito fixe. Eu curti bastante aqui das skins. Principalmente aqui esta. Vai ser do caraças. Vocês vão ver aqui. Ela... Ui. Muito fixe. Portanto... Tem a parte mais... Da... Da cabeça tapada. Está fenomenal. Está fenomenal. Aqui na nossa... Na nossa Store. Portanto... Temos aqui o Battle Pass. Temos aqui o Wasteland. Wasteland será ok. Ah... Temos aqui então... Este operadorzinho. Também está esta novidade aqui. É a loja de hoje. Aquele capote. Temos também o... Akimbo Packer Scooter. Também está nice. Super Nova. Ok. Esta arma deve estar... Ai... Extraordinário. Extra... Ordinário. Gone Camping. Duas armas. Fogueiras. Alguns stickers. Temos o Close. Ui. Ui. Um Tear Skip. Também está nice. Tactical Human. Tactical Woman. O que é que eles chamam de Tactical Woman? É que está fixe. Unlisted. Portanto... Mais um skin. Poison Valentine's. O gás assim... Meio... Ah... Não gosto muito. O gás da neve. O gás... Eu acho que é Brackets. A Face. Diamond Days. Tactical Color 2. Parte dos unicórnios. Para as raparigas. Fire Claw 2. Emperante. Oh... Está muito fixe. Paradise Hunter. Oh... Hunter's Paradise. Cold Blood. Também é uma skin muito correira. E este que calhar vale a pena. Give Pack. Que este é Free. Está fixe. Usain. Ui. Isto não se deve ver nada, meu. Holy shit. Como é que o gás consegue ver no meio daquilo? Tem aqui um golpe. Ixi. Preciso de mover-te o pass. 1.2400. Common Points. Call of Duty League. E Franchise Store. Onde vocês podem então adquirir... Tudo e mais alguma coisa. Portanto temos aqui o Face Pack. Um Tilt Pack. Está cá tudo. Vamos aqui. O Face normalmente é o mais conhecido. Portanto temos aqui estes Packs. Do Face. 9.299. Portanto Legend. Pronto. Aqui. As coisas. Combat Points. Vocês sabem que isto. Pronto. É moeda convertida. Portanto. 13.000. Comod Points. São saídos. Comod Points. E vocês se quiserem comprar então. O novo. O novo Battle Pass. São 20 paus. Os jogos. Já. É mais caro que. Fortnite. Mas pronto. Esta é então. A nova Season Pass. Espero que tenham gostado. Espero que tenham. Ficado com aquele interesse. Em adquirir esta Season Pass. Durante 55 dias. Vamos ter então. Conteúdo do Call of Duty. Vamos ter alguns jogos. Algumas lives. E vamos ter então. O desbloqueio desta Season Pass. Que de momento. Não me apetece desbloquear. Eu sou o NetWeb. Espero que esteja tudo bem com vocês. Espero que tenham gostado realmente deste vídeo. Deixem um comentário. Sobre o que é que acharam. E não se esqueçam de partilhar com os vossos amigos. NetWeb. He's off. Raza.